Um homem de 31 anos, ele quase foi esfaqueado quando estava sentado em uma calçada. O caso foi registrado em governador Valadares. O Miguel Braz está chegando aqui com detalhes dessa ocorrência, né? É. Aí, Miguel, em primeiro lugar, seja bem-vindo de volta aqui ao Balanço Geral. Você que está sempre com o Saulo aí no MG Record, né? Eu quero saber o que é que essa vítima usou para se defender, Miguel. Boa tarde. Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. É sempre um prazer participar com vocês aqui do Balanço Geral. Mas vamos lá. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima utilizou um capacete. Isso mesmo que você entendeu que os nossos telespectadores entenderam. Um capacete para se defender. Este caso vem do bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, a vítima contou que estava sentada em uma calçada quando percebeu que um homem estava armado com a faca. E, é claro, ele não baixou a guarda. O homem se aproximou da vítima e desferiu um golpe. Foi o momento que ele levantou o capacete. Só que o percurso da faca desviou e acabou atingindo de raspão o peito dele. Portanto, essa vítima teve um pequeno arranhão no peito. Após a tentativa de homicídio, como foi configurado no boletim de ocorrência, o suspeito fugiu. Mas a polícia já sabe quem é e agora trabalha para localizá-lo. E, claro, a PM também trabalha para descobrir qual foi a motivação desta tentativa de homicídio. E, claro, qualquer informação sobre o paradeiro deste homem e qualquer detalhe que leve a polícia militar a ter uma linha de investigação sobre essa tentativa de homicídio no bairro Santo Antônio pode ser repassado pelos telefones 181 e 190, que são os canais oficiais para as denúncias. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo com a gente aqui. Coloca aí o 181 na tela, a informação do Miguel aí, quem tiver qualquer detalhe sobre essa ocorrência. Olha que coisa, né? A pessoa chega para ofender o outro com a faca. O instinto de sobrevivência faz você se defender de qualquer forma. A gente contou o caso do que agrediu com o facão lá. Por que ele teve uma lesão no antebraço? Porque tenta se defender. Nesse caso, estava com um capacete. Agora, imagina se ele consegue acertar um capacete na cabeça do sujeito. Ué, já contamos um caso aqui de pessoa que morreu por causa de capacetada na cabeça. Capacetada na cabeça. É duro, né? É. Alguém tira o capacete e senta no outro. É que capacetada é isso. Que coisa, né, rapaz? Eu não sei.